E aí rola a bola por aqui no último jogo a equipe do Magazine foi eliminada a equipe do preço leve está em segundo na classificação do grupo, com grande chance de se classificar para a próxima fase e esse jogo aí quem passar está classificado e quem perder está eliminado, trabalha por ali o cabelo com o Elcinho nesse jogo contamos aqui com os comentários dele, Paulo Ricardo, e aí Paulo o que esperar desse jogo aí, será que vai ser um jogão que nem o último, esperamos ser um jogão né que nem o último jogo, o Magazine preço leve, preço leve acabou levando é melhor e vamos ver o que vai dar nesse jogo aí. Manda um abraço aqui para o seu Chico, agradecer aqui espetinho do seu Chico, um dos patrocinadores aí da Live, trabalha por ali a equipe do Top Guys, Davizinho, trabalha por ali Felipe Hibner, Felipinho, recomeça ali com o Cabelo, Cabelo joga do outro lado aqui com o Davizinho, Davizinho, e aí para cima ali do Rodriguinho, o Wesley Pereira mandou bem aqui, mandou bem assim, o que você tem a dizer sobre o gol que não foi gol? Então, segundo ali na resenha depois do jogo ali, os jogadores, segundo os jogadores aí do Magazine, segundo eles realmente foi gol e a rede estava furada, não sou eu que estou dizendo, não sou um jogador do preço leve, não foi a torcida do preço leve, foram os próprios jogadores do Magazine, e vem ali a bola sobra, contratora, batida, passa perto ali do goleirão Diego que só acompanha, e está sentindo ali o Danilo Cabelo, uma dividida ali, essa dividida aí é perigoso, torceu o voelho, torceu o tornozelo. É, está sentindo ali o Danilo, esperamos que não tenha sido nada demais ali com o grandioso Danilo, rapaz, e saiu ali hein, está com a botinha ali, acredito eu que já estava com o tornozelo machucado. É, o Arthur Ney está marcando aqui, lateral aqui para a equipe do... Top Guys. Trabalha aqui o Elcinho, Elcinho com o Davizinho, Davizinho já encara o X1, por ali o Buiu, Buiu faz o corte, bola aqui com o Rodriguinho do outro lado, a bola sobra aqui com o Eltinho, Eltinho vem na batida, acorda por ali o Davizinho, a bola sobra, Felipe Ibner, na briga ali com o Buiu, marca a falta ali, na verdade marcou a lateral ali o Arthur Ney, lateral para a equipe do Top Guys, Davizinho, vira o jogo lá, com o Giba, Giba, trabalha aqui do outro lado com o Davizinho, Davizinho, tenta a bola na ala, com o Giba, corta por ali, Eltinho. Corta aqui, Eltinho. Elcinho, a batida do Trator, essa bola pegou na trave, eu acho, hein, Paulo Ricardo. Não, acho, o Diego espalmou ela. É, boa defesa do goleirão Diego, hein. Trabalha por aqui, Elcinho, Elcinho dá a bola aqui no meio com o Felipe Ibner, Felipe Ibner recomeça o jogo aqui na ala com o Giba, Giba, trabalha, domina, tendo a bola lá do outro lado com o Felipinho, corta por ali o Buiu, recomeça aqui com o Giba, Giba, pisa nela, Filipe Ibner, espera a bola no pé, a bola sobra com o Buiu, Trator, na marcação, sobra ali com reposição o goleirão Diego. É, galera, esse lance aí vai gerar polêmica, hein. Giba, recomeça ali o goleirão Diego, Diego, bola aqui do outro lado, Davizinho, bateu pra fora. Confesso, Paulo Ricardo, que eu esperava o Pereira de titular nesse jogo aí, hein, no lugar do Felipe Ibner. O Felipinho é muito bom, é rápido, é ágil, porém na parte, como se diz, na massa muscular ali acaba perdendo um pouco, né. É verdade, concordo com você, Eric. Não acredita aí que o Pereira vai entrar aí no decorrer do jogo. Trabalha aqui do Top Guys, Buiu na batida, corta por ali o Elcinho. Buiu faz o domínio, recomeça o jogo aqui mais atrás com o Eltinho. Eltinho já vira o jogo lá do outro lado com o Rodriguinho. Rodriguinho, boa bola no trator, se girar é perigo. Trator faz o trabalho do pivô, acaba sendo com bola e tudo, é reposição de bola ali para o goleirão Diego. Diego, boa bola ali no Felipe Ibner, vai pra cima, vai passar o Alcina, ala, bateu! Sem perigo ali pro goleirão Lindomar. É apenas reposição ali pro goleirão Lindomar, Alcina, marcação, a bola sobra ali com o Diego. Diego, tenta a bola no meio, acaba perdendo. A bola sobra ali com o Buiu, camisa número 10. Rodriguinho bateu! Escanteio pra equipe do Santiago, Paulo. Vem escanteio pra equipe do Santiago ali, Elcinho. É, vem ali, Altinho. Recomeça o jogo aqui mais atrás com o Buiu. Buiu faz o passe lá do outro lado com o Rodriguinho. Rodriguinho, Rodriguinho, tenta a bola no pivô. A bola sobra ali com o Giba. Vai passar o Davisi na ala, bateu! Giba! Corta por ali o Rodriguinho. Escanteio! Giba, bola na ala, bateu! E tá marcando reversão ali o árbitro Cray de Ney. Bola ali na frente. A bola vem ali com o Felipe Ibner. A batida! Defesaça ali do goleirão Lindomar. Lateral. Pra equipe do Top Guys. Lateral. Vem ali, Elcinho. Do outro lado, Felipe Ibner. De frente, o gol, bateu o gol! Gol! É da equipe do Top Guys. Felipe Ibner é o nome dele, Paulo Ricardo. E que golaço do Felipinho, hein? É uma boa troca de passe ali da equipe do Top Guys. O Felipinho ficou sozinho de frente com o Lindomar e não perdoou. Um! Top Guys, zero pra equipe do Santiago. Um erro de marcação ali. Acabou custando um gol. É, acabou custando um gol. E agora a equipe do Top Guys já pressiona lá em cima. Bola aqui no Felipe Ibner. O Giba acabou cobrando errado ali. Reversão ali pra equipe do Top Guys. Lateral ali pra equipe do Santiago. Trabalha ali o Buiu. Tenta a bola no Trator. Trator não consegue o giro. Bola no Altinho. E o Árbitro Zé tá marcando bola aqui pra equipe do Top Guys. Rapaz, o Branco ali tá nervoso, hein? Bola no Davizinho. Tenta a tabela ali com o Felipinho. O Lindomar na pressão. A bola sobra aqui com o Buiu. O Buiu vai progredindo aqui pro ataque. Tratou, bateu. Defendeu ali o goleirão Diego. E já vai ligar no contra-ataque ali com o Felipe Ibner. Felipe Ibner de frente com o gol. É, se o Felipinho cai ali, o Eltinho ia tomar o cartão. Acredita ali, hein? Verdade. Buiu, vem pra cima. Giba. Acorda por ali o Giba. Bola sobra do outro lado aqui com o Eltinho. Eltinho, faz o domínio. Gira o fogo lá do outro lado com o Buiu. Buiu, ganha no meio. Bola pro Eltinho. Bateu. Acorda por ali o Giba. Davizinho, bobeou. Chega o Sin na marcação. A bola sobra ali com o Buiu. Rodriguinho. Bola no Eltinho. Recomeça o jogo lá atrás com o Rodriguinho. Bola no Buiu. Buiu. Encara ali o Davizinho. Buscava ali o Eltinho no pivô. Porém, não achou ninguém. É lateral ali pra equipe do... Top Guys. Vem, Felipe Ibner. Boa bola. Não tá vizinho. Boa bola não. Sim de frente pro gol. Salva o que seria uma finalização perigosa ali o Trator. E o árbitro ali tá marcando lateral, meu amigo Filipão. Filipão não trouxe nem um lanchinho pra gente hoje. Nem um energético. Defesaça ali do goleirão Lindomar, hein. Tá complicado, hein, Filipão. Aí não dá, pô. Trabalha ali o Giba. Bola perigosa ali, hein. Se chega alguém ali por perto, era perigo de gol. É, se chega... Se alguém encosta nessa bola ali... Tá ali o goleirão Lindomar. Bola no Buiu. Buiu. Bola no Trator. Trator. Tenta o passe no... Tenta o passe ali no Eltinho. Pra ninguém. Técnico Eduardo pede tempo ali pra equipe do Top Guys. É, galera. Vamos... Vamos mostrar o replay daquele lance lá. E aí o Filipão vai lançar a enquete aqui. Se foi gol ou não foi gol. Beleza? Solta aí, Filipão, pra gente ir. Bom corte do Maninho. Bateu e o gol! Solta a jogada toda, Filipão. Não consegue, hein, não? Volta, volta. Vamos ver agora. Maninho bateu ali. Pode soltar, Filipão. Não, Filipão, não para aí não, senão fica confuso. Deixa tocar reto. Ah. Filipão, solta a enquete aí. Volta a imagem do Vogo, que o Vogo já rolou por aqui. E solta a enquete aí pra gente. Foi gol ou... Não foi gol. Bom drible ali do Davizinho. Acabou botando muito na ala ali. Lateral ali pra equipe do Santiago. É o Tinho. Recomeça o jogo ali atrás com o Rodriguinho. Rodriguinho, dá bola no pivô, no trator. Giba chega por ali e faz o corte. Lá vai Buiu na bola. Tenta o passe e o... A bola com o Altinho! Quase chances de... Quase ali o empate da equipe do Santiago, hein? Davizinho. Trabalha aqui do outro lado com o Elcinho. Elcinho, bola no meio com o Felipe Ibner. Felipe Ibner encara ali a marcação. Buiu rouba. A bola sobra fácil aqui com o goleirão Diego. Giba. Cadenciando um pouco mais aqui atrás. Bola ali com o Elcinho. Elcinho. Trabalha ali com o Giba. O passe. Um pouco fraco. Trabalha aqui o Felipe Ibner. Elcinho. Felipinho. O jogo agora tá um pouco mais lento, hein, Paulo Ricardo? As duas equipes tocando muito de lado. Sim, tocando muito a bola. Não tá aquele jogo pegado. As duas equipes se estudando muito. Ao contrário do outro jogo que foi Laika. Nesse jogo aí as equipes estão se estudando bastante. Verdade. A equipe do Top Guard na marcação ali mais meia quadra. Segura no jogo. Ganhando de 1 a 0. É. Desperto eles, né? É, talvez se o Magazine tivesse segurado o jogo. Não teria. Trabalha ali o Diego com o Felipe Ibner. Bola ali no Elcinho. Bola aqui no Felipinho. Bateu. A bola sobra aqui com o Rodrigo. Rodrigo faz o passe lá na ala direita com o Elton. Elton. Usa bastante o espaço ali. Lateral. Pra Trator cobrar. A bola sobra aqui mais atrás com o número 10. Buiu. Buiu. Giba. Muito bem ali na marcação. Buiu. Vai recomeçar o jogo. Tenda a bola no pivô. Davizinho. Faz o corte. A bola sobra com o Elton. Bateu. Passa. Aperta a finalização do Elton. A equipe do Top Guns agora tá meio dormindo. Acredito que agora que entrou o Pereira. Deve tá... Deve tá mais acordada. Deve dar mais uma acordada. E... E pra cima, né? Entrou agora o Pereira. Que é um bom jogador. Não perde tempo. Vai pra cima mesmo. Quase um golaço do Elcinho. Quase ali o golaço do Elcinho, hein? O Elcinho que é difícil tá no gol, hein? Verdade, hein? Vai pra cima. Elcinho. Pereira. Segura ali. Vai pra cima. Tenta o chute. Corta o buio. E esse canteio pra equipe do Top Guys. Cobre ali o Pereira. E marca a reversão. Acredito que a bola seria do goleiro, né? Entrou o Vitão. Com a camisa número 8. Esse número 7 aí, Eric. É de onde? É daqui. É um jogador de fora. Qual? Da equipe do? Santiago. Vamos ver quem que é o 7. O 8 ali é o Vitão. O 7 é daqui. É o sobrinho do Paulo Dotti. É o Whindersson. Ah, sim. Rouba a bola ali o Giba. Lateral. Foi com o Top Guys. Da vem Pereira no corte. Lindo o drible. Salva por ali o Whindersson. E aí perde a bola ali pro Rodriguinho. Bola aqui com o Vitão. Vitão domina. Faz o passe. Vitão cortou. A bola sobra aqui com o Whindersson. Whindersson vai batendo o gol. A bola vai sobrar aqui com o Davizinho agora no contra-ataque. Recupera o Vitão. Bom o drible do Vitão. Bateu. Salva ali o Giba. Cara a cara. Diego. Diego. Salva por ali o Elcinho. Na verdade quem salvou ali foi o Elcinho. A bola passou de várias pernas no Diego. E o Elcinho salvou o que seria o gol de empate ali do Santiago. Pra mim seria o Diego. Teria defendido a bola. Giba. Bola ali no Pereira. E agora marcou a falta. E o técnico branco ali vai à loucura. Falta bem marcada aí pelo professor Ney. Falta bem perigosa. Davizinho na bola. Quando o Davizinho se prepara pra cobrança ali, vou mandar um abraço lá pro Romero, lá do espetinho do Chico. Vê o Davizinho na cobrança. Elcinho tentou uma letra ali. Completando aqui, mandar um abração pro nosso amigo Romero. O melhor espetinho da cidade. Quando acaba o treino, Paulo, pra onde nós vai? O espetinho do seu Chico. O melhor da cidade. Lá nós comemos aquele espetinho completo debochado. Aquela coquinha gelada. Aquela coquinha gelada. Vamos lá encher o saco do Chico um pouco. É. É isso aí. Abração pro Chico. Aí do espetinho do seu Chico. Romero. Pereira vem segurando o jogo ali atrás no escanteio. Bola do Pereira ali na frente. A bola aí é sobrando. Giba na marcação. Trabalha aqui o Pereira. Vai pra cima do Vitão. Tenta ali uma caneta. Lateral. Recomeça ali atrás com o Davizinho. Trabalha ali o Alcinho. Recomeça ali com o Pereira. Vai entrar o Vúnior no jogo. Pereira. Dá uma caneta ali pro Davizinho. Ó, o Pereira tá mal no jogo, hein? É, não entrou muito bem. Mas creio que no segundo tempo. É, tem muito a esperada dele. É, vamos ver aí. O Pereira tava expulso aí no último jogo. Até agora não mostrou pra que vem não. Lindomar. Bola lá na frente. Defende ali o goleiro Diego. Trabalha por ali. Davizinho. Bola aqui com o Elcinho. Elcinho. Faz o passe aqui com o Pereira. Pereira. Boa bola no Elcinho. Vai bater. Defendeu ali o goleirão Lindomar. E agora o contra-ataque ali da equipe do Santiago. O Elcinho bateu. Defendeu ali o goleirão Diego. Eita, marcando ali o quê? Vamos ver. Marcando ali. Escanteio. Arpo Credinei. Bola no Whindersson. Batido. Gol. É da equipe do Santiago. É dele. O Whindersson. A equipe do Top Guys dormiu ali na marcação. E o número 7 acabou pintando um golaço. É, acabamos de falar do Pereira aí. E falta em cima dele. Rapaz, e já é a terceira do Rodriguinho. Já passou da hora já do Rodriguinho tomar um cartão. Verdade. E aí, Felipão, você brinca demais. E aí, Felipão, você brinca demais. Deu. É, e a bola passou pelo lado de fora ali, hein? Enganou ali. A rede enganou a gente que dá transmissão, hein? Final ali de primeiro tempo. Um para a equipe do Top Guys. Um para a equipe do Santiago. Vamos fazer um rabo de intervalo. Tomar aquela água. E já voltamos com o segundo tempo de jogo. Vamos fazer um rabo de intervalo. E aí, Felipão, você brinca demais. Hum. Hum. O que é isso? Boa noite. 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 Sala o Vitão, entra o Trator. Segundo tempo começou pegado já, hein? É, o segundo tempo por aqui começou bom, hein? É, o segundo tempo. É, e pegou a falta ali o Arthur e o Zé do Bolo. É, e a falta é perigosa ali para a equipe do Top Guys. Top Guys, hein? Em busca do empate. Elcinho na batida, bola aqui com o Giba. Giba, bolinha sobrada ali com o Pereira. Corta por ali o Rodriguinho. Pereira, recomeça o jogo lá atrás com o Felipe Ibner. Ibner. Trabalha aqui com o Elcinho, Elcinho para a Giba. Bola ali do Elcinho, Giba. Giba tentou a batida ali, cortou por ali o Elcinho. Vem para o contra-ataque aqui do Top Guys. Tratou, recomeça o jogo. Vinha, virando o fogo lá do outro lado. Tratou, a bola sobra aqui com o Elcinho. Chutou em cima ali do Fernando. É lateral para a equipe do Top Guys. Pereira. Já sentiu por ali o goleiro Diego, hein? Já se prepara por ali o goleirão Felipe. Entra por ali o goleirão Felipe. Trabalha aqui o Felipe. Joga a bola aqui no pivô com o Elcinho. Não chega ninguém na aproximação. Elcinho tenta girar ali para cima. Tratou, faz a dobra. Não chega ninguém. Giba, vira o fogo lá do outro lado com o Davizinho. Vem aqui do Top Guys. Bom drib do Davizinho. Bateu! Bom drib e uma péssima finalização. É, o drib foi bom. Porém a finalização já não foi aquelas coisas. É, e o Diego Arruda. Grande Diego Vegas está perguntando aqui. E aí, meu amigo Jardel, o que me diz? Rapaz, o homem sumiu, Diego. O homem chegou aqui no estúdio aqui agora. E o gol! Da equipe do Top Guys. Dá um replay para nós, hein, Felipão? Rapaz! É, e trabalha por aqui, aqui do Sela Júnior. Bateu por ali o Whindersson. Trava ali por ali o Elcinho. O jogo está 2x2. Whindersson abatido. Gol! Gol! Da equipe do Santiago. O Whindersson é o nome dele. Já vem Felipe Ibner abatido. Lindomar faz a defesa. E o jogo não para. A bola sobra com o Whindersson. Tem no cabeceiro. Corre por ali o Giba. Fininho no contra-ataque. Bora! Trabalha por ali o Elcinho. Bola no pivô. Elcinho. Bom passo ali para o Fernando. A bola é sobrando ali com o Giba. É o Tinho. Consegue passar ali pelo Felipe Ibner. É o Tinho. Só protege ali o Giba. Reposição de bola ali para o goleiro Felipe. Na verdade marcou falta ali o árbitro Zé do bolo. E se eu não me engano é a quarta falta já da equipe do Santiago. Elcinho. Não chega ninguém ali para aproximar. Está muito bem na marcação ali da equipe do Santiago. Esse é o Whindersson. Esse Whindersson aí que entrou bem no jogo. Fez dois gols. Entrou muito bem no jogo aí. Trabalha ali o Buio. A bola sobra com o Giba. Boa bola no Davizinho. Antes dele corta ali o Rodrigo. Só na bola. Rapaz. Esse lance foi duvidoso. Felipão, volta 3x2 meu amigo. E agora falta. Falta ali para a equipe do Santiago. E pediu o tempo ali o técnico branco. Dá o passo ali para ninguém. Boa bola no Buio. Buio deu para o Rodriguinho. Que não conseguiu aproveitar. Bola aqui no Giba. Giba. Para Elcinho. Elcinho. Felipe Ivner. Do outro lado. Com o Davizinho. Davizinho. Trabalha aqui com o Giba. Giba. Bem cara. Batida. Fácil. Fácil. Ali para o goleirão Lindomar. Elcinho. Não quis saber de brincadeira. Girou ali. E joga a bola ali para a lateral. Fez o fácil. Né? Fez o fácil. Não quis inventar. Acertinho ali o Altinho. Ivner. A batida. Rapaz. Se ele está dessa força aí no Lindomar. Mas não vai fazer gol nunca. Concordo em Eric. Só protege ali o... Na verdade não só no Lindomar. Nem qualquer goleiro. Com essa força aí. É complicado fazer gol. Trator. Sobra aqui com o Felipe Ivner. Bola aqui no Elcinho. Elcinho. Davizinho. Cortou para dentro. Recomeça aqui com o Felipe Ivner. Já trabalha na ala com o Davizinho. Davizinho e Elcinho. Bateu o Giba. Gol. Gol. É o empate da equipe do Top Guys. Giba. Giba é o nome dele. E que golaço, hein? Jogado de saída ali. Começou pelo Davizinho. Trabalhou com o Elcinho. Elcinho. Tocou para o Giba. E o Giba guardou o gol. É. 3x3. Nada definido até o momento. O empate favorece a quem? Rapaz. Se empatar esse jogo aí. A equipe do Santiago tem mais um jogo. Aí a equipe do Top Guys tem 3 gols de saldo. Eles tem 3. Eles teriam que ganhar o próximo jogo de 4 gols de diferença. Para poder classificar. E eliminar o Top Guys. Trabalha aqui Danilo. Recomeça aqui com o Elcinho. Elcinho. Trabalha a bola aqui do outro lado. Davizinho. Rapaz. O Elcinho entrou e até agora não saiu no jogo, hein? Na verdade ele começou. E agora? A bola contratou. Recupera ali o Felipe. E batida. Elcinho muito bem fisicamente ali, né? Não saiu até agora. Desde o começo do jogo. É esse aí. Davizinho. Boa bola. Corta por ali o Cirilo. Cirilo entrou no jogo ali, marcando o fininho. Danilo. Tendo o passe ali. Para ninguém. Rapaz, o Danilo está arrastando a perna ali. E os caras botaram ele no jogo, hein? Lateral cobrado. Elcinho ali para Davizinho. Davizinho. Vai encarar o Tratão no X1. Tenta a bola. Lá na frente. Corta por ali o Cirilo. Doze minutos de jogo. Oito minutos para podermos saber quem foi classificado. E agora a falta ali do Rodriguinho. Falta bem marcada ali, né? Chegou de sola. Rodriguinho que já passou da hora já dele tomar um cartão, hein? Se eu não me engano, já é a quinta falta do Rodriguinho no jogo. E nenhum cartão. E nenhum cartão até agora. O Thiago Henrique está perguntando aqui, Eric. O CHP Mil Graus já saiu fora? O CHP Mil Graus vai jogar sua classificação no próximo sábado, dia 24. Contra a equipe do Del. Joga pelo empate também a equipe do Mil Graus na última rodada. Já estourou ali a solta por parte da equipe do Santiago. Elcinho na batida. Bateu em cima do Trator. Elcinho tenta ali a proteção. Trator na marcação. Elcinho boa bola para o Irmer. Boa tabela. Pustela Moris Furos. O furão. Rapaz, essa daí só não foi pior que aquela furada lá do Vão Miguel, hein? Verdade, hein? Lindomar faz a reposição lá na frente. Deu uma casquinha ali o Trator. Mas sem perigo ali para o goleirão Felipe. Felipe, bola lá na frente com o Felipe Ibner. A bola acaba indo um pouco forte demais. E a lateral para o time do Santiago. E a lateral para a equipe do Santiago. Seis minutos de jogo. Temos ainda muito jogo pela frente. Passa ali do Buiu para o Trator. Trator domina ali para ninguém. E pé de tempo ali o Eduardo. Rapaz, esse empate aí para mim favorece mais a equipe do Santiago do que a equipe do Top Guys. Porque se empatar o Vogo, na última rodada o Santiago vai depender só dele mesmo para poder buscar a sua classificação. Já a equipe do Top Guys vai restar só torcer para a equipe do Santiago perder o Vogo. E se ganhar, não fizer quatro gols de diferença. Se persistir o empate. Tem mais um jogo contra a equipe do Furacão. Furacão, é isso aí. No próximo dia 24. O espetinho do seu Chico. O Romero. Nosso grande parceiro aí. Já já está chegando o espetinho aqui, hein Jardel. O Thiago está perguntando qual time está jogando. É o Top Guys e o Santiago. Elcinho recuperou a bola. Felipe Ibn é de frente para o goleiro. Defesaça do Lindomar. E que defesa, hein. Felipe Ibn é para o Elcinho. A batida. Corta por ali o Cirilo. Rapaz, o Davizinho e o Danilo ficam lá atrás. Ninguém está querendo atacar os homens, não. Rapaz, já passou da hora do Rodriguinho tomar o cartão. Mais um escanteio ali para a equipe do Top Guys. Ninguém filtra ali na área. Elcinho. Bola por cima para ninguém. E agora é lateral ali para a equipe do Santiago. A reversão. Bem marcada ali a reversão. O Cirilo cobrou toda errada ali a bola. Cobrou correndo, né. Ah, eu estou jogando o time do Top Guys, Thiago. Porém, hoje eu estou só na narração. Nossa, amigo Jardel não está muito bem, né. Eu tive que assumir o posto. Trabalha por aqui a equipe do Santiago. Bola sobra do outro lado. Vitão. Vitão. Vai encarar o Danilo no X1. Recomeça um pouco mais atrás aqui com o Buiu. Buiu. Trabalha no 3-1 aqui a equipe do Santiago. Vitão. Encaro ali o Cabelo. Bola na área aqui. Na paralela. Buiu a batida. Defendeu ali o goleirão Felipe. Davizinho. Davizinho. Tendo encarar ali. Boa bola do Davizinho. Porém, o Felipe Ibner está esgotadaça ali no Vogue, hein. Recomeça ali. Cabelo. Bola aqui com o Davizinho. Davizinho. Vai encarar aqui agora. Davizinho. Encarou. Buiu. Passou. Como quis. Corta por ali o Cirilo. Vem para cima a equipe do Top Guys. Danilo. Vira o Vogue lá do outro lado com o Elcinho. Boa bola aqui no Giba. Bom passe. Só protege por ali o Danilo. Danilo. Tenta bolar na frente. Bola no Giba e a falta. Falta para cima da equipe do Top Guys. E vai pintar tiro livre, hein. E nada de cartão para o Rodriguinho. Tiro livre ali para a equipe do Top Guys. Quem sabe agora virado, hein. Agora uma coisa é fato. Se já é difícil fazer gol no Lindomar na linha, você imagina o tiro livre. Vamos ver quem vem para a batida aí. Quem vem é o Elcinho. Aproveitar e mandar um abraço aqui para a galera da Dudel que está acompanhando a gente lá de Colorado. Pitica, Ziriga, Tyson e entre outros. William do Del que vai estar presente aqui no próximo jogo, no dia 24. Elcinho. Vem Elcinho na batida e o gol. Elcinho é a virada da equipe do Top Guys. Paulo. E que golaço do Elcinho, né. Nem tomou a distância da bola. E pegou um chutaço na gaveta. De bico. É, e agora tem que vir para cima agora ali a equipe do Santiago, hein. Faltando ali dois minutos para acabar o jogo. Se o Top Guys ganha esse jogo aí, a equipe do Santiago está eliminada da competição. Vem ali, Buiu. Trabalha. Bola na ala. Com o Rodriguinho. Rodriguinho, recomeça o jogo. Com o Vitão. Vitão, pintia, tenta o espaço para a finalização. Bola na ala aqui com o Rodriguinho. Rodriguinho, corta por ali o Giba. Muito bem na marcação ali. Fechadinha ali agora a equipe do Top Guys. Vitão, boa bola por cima. Corta por ali o Felipe Ibner. A bola sobra aqui atrás. Com o Cirilo. Cirilo, vem para cima. Erra o passo ali o Cirilo. Boa bola. Felipe Ibner. A batida. Defesaça ali do goleirão Lindomar. Elcinho. Vai cozinhar o galo agora a equipe do Top Guys. Marca a reversão ali. O árbitro Creadney. O Whindersson. O Whindersson meteu dois gols no Vogo. Entra a bola com o Buyu. Tenta o drible. Buyu. Tentou passar como quis ali. Está marcando o lateral ali o árbitro Creadney. O Whindersson pentia para um lado, para outra batida. Rapaz, passa perto. E essa bola aí do Whindersson. Agora o Top Guys tem que dar aquela segurada. Tocar a bola. É faltando um pouco mais de um minuto aí no nosso cronômetro para acabar o jogo. Não sei lá na mesa, né? Porém aqui ainda foi nada. Vem Danilo. Cabelo para matar. É para matar. É para matar. É para matar. Gol. É da equipe do Top Guys. É para matar o jogo. Para mandar a equipe do Santiago para casa. Top Guys. Cinco. Santiago. Três. É. E trabalha aqui o Whindersson. Whindersson. Bola no Buyu. Buyu. Buyu domina. Vai recomeçar ali com o Rodriguinho. Já estamos por conta aqui do apito final da arbitragem. Rodriguinho. Trabalha ali na ala com o Buyu. Acorda por ali o Giba. O Arthur Zé está marcando ali. Lateral para aqui do Santiago. Santiago que não parece. Não parece acreditar muito no empate ali não. Trabalha ali o Buyu. Boa bola com o Vitão. Vitão faz o corte. E acaba o jogo. Final de partida. Está eliminada a equipe do supermercado Santiago. Top Guys classificado em segundo. Para a próxima fase da competição. Paulo. Que jogão né. Top Guys levou a virada. Depois empatou. E conseguiu a virada no finalzinho do jogo. É. Foi um jogo aí de grandes viradas. E a equipe do Top Guys. Está classificada para a próxima fase. Alguns que falavam que acabou o Gás. O Gás não acabou. E é isso aí. Aproveitar para agradecer. Agradecer o espetinho do seu Chico. Agradecer todo mundo que acompanhou a gente. No início. No meio. No final aí da transmissão. Segunda-feira. Cobertura completa. Lá no Se Liga Chupingoia. Com o Jardel Gomes. Tudo o que aconteceu nos jogos de hoje. A eliminação do Magazine. A eliminação do Santiago. Vai ter de tudo e mais um pouco hein. E é isso aí. Agradecer aqui o Paulo. O Felipão. E voltamos no próximo sábado. Uma boa noite para todos.